Existe um novo serviço na internet que está causando polêmica por exibir informações pessoais de pessoas que residem no Brasil. O Tudo Sobre Todos disponibiliza para você um apanhado de informações sobre uma pessoa ou empresa, bastando que você coloque o nome do que procura. Os dados fornecidos incluem nome, data de nascimento, CPF, nomes de parentes e vizinhos, endereço principal e localizações alternativas, nome de pessoas que residem no mesmo local, empresas registradas e links para perfis de redes sociais. As informações exibidas por padrão são mais limitadas, mas basta comprar créditos para que mais dados sejam revelados. Para piorar, os pagamentos só podem ser feitos com cartões de crédito e não se sabe quem são os proprietários do site. Da noite do dia 26 para amanhã do dia 27, o site ficou fora do ar e não se sabe se ele vai retornar. Vale lembrar que outras páginas como Inome Brasil já fizeram algo parecido e foram desativadas. Para mais notícias sobre tecnologia, fique ligado no Tecmundo.